Bom dia a todos, meu nome é Fernando Coelho, em nome da NACE Brasil, gostaria de agradecer a presença de vocês e dar as boas-vindas ao webinar Corrosão sob Isolamento, Combatendo Invisível, ministrado por Vânia Sampaio. Bom, vamos iniciar o nosso webinar apresentando a nossa palestrante, a Vânia Sampaio. Ela é coordenadora de desenvolvimento de mercado de petróleo e gás da Cheryl Williams, é técnica em química e graduada em administração industrial, pós-graduada em marketing empresarial, atuando há 15 anos na industria de gás para o segmento de origais. É a inspetora de cultura da NACE e a Branca. Vânia, a senhora é toda a sua. Obrigada a todos por estarem presentes nesse momento. Obrigada, Fernando. E a partir de agora, nós vamos iniciar a apresentação para nós abordarmos um tema extremamente importante no mercado de óleo e gás, que é corrosão sob isolamento, combatendo o invisível. Então, esse é o tema que nós vamos abordar e eu vou estar ministrando essa palestra. Ao final, por favor, nós vamos estar lendo as perguntas e eu estarei respondendo paralelamente. Então, inicialmente, a agenda. O que é corrosão sob isolamento? Nós vamos falar. O impacto na indústria, soluções para corrosão sob isolamento e alguns produtos que a Cheryl Williams dispõe para esse segmento. Como o Fernando já falou, eu trabalho na Cheryl Williams focada no segmento de óleo e gás. Então, esses produtos e essas tecnologias que eu vou estar falando são focadas como solução para manutenção e obra nova focada no segmento de óleo e gás, mas nada impede que nós não possamos usar em outros mercados. Será muito interessante compartilhar com vocês essas informações para que nós possamos também expandir o conhecimento sobre esse assunto. Então, inicialmente, corrosão sob isolamento. Nós chamamos de CUI, Corrosion Under Insulation. É um nome em inglês dado. Em português, corrosão sob isolamento. Corrosão sob isolamento é um termo muito falado no mercado e ocorre bastante em tubulações, vasos, jaquetas, devido à penetração de água no isolamento térmico. Então, aqui abaixo, algumas fotos de problemas de corrosão sob isolamento. Nesse caso, por exemplo, na segunda foto, é bem visível uma tubulação em aço carbono. Ela é revestida com isolamento térmico e, por algum motivo, alguma falha devido à penetração de água, a água, inibidores, sais, chegam até o substrato, o que causa a corrosão sob isolamento. Então, explicando o conceito de corrosão sob isolamento. No caso, nós temos uma tubulação e esse é um exemplo típico de situação onde ocorre corrosão sob isolamento. Durante ciclos térmicos, que é muito comum em indústria química no geral, existem temperaturas elevadas, um equipamento que chega a 400, 500 graus e, por outro momento, esse equipamento é resfriado. Então, esse choque térmico faz com que a água se deposite na superfície. Então, o que ocorre de uma maneira simples para explicar? O isolamento existe, essa é uma tubulação. A condensação de água, a água penetra pelo filme do isolante térmico e chega até o substrato, causando esse tipo de corrosão que não é visível a olho nu. Então, daí o nosso tema, né? Corrosão sob isolamento, que não é visível, porque é um tipo de corrosão que a gente só consegue verificar depois que é removido o isolamento térmico. E isso é muito preocupante, porque na maioria das vezes, a corrosão está acontecendo, existe o problema e ele não é identificado em uma simples expressão. Então, qual o desafio da corrosão sob isolamento? Primeiro, porque é um problema que não é visível a olho nu. A corrosão está embaixo do isolamento térmico. Então, é necessário que se abra, se remova o isolamento térmico para identificar o problema de corrosão. Então, uma vez, quando um equipamento é revestido, geralmente só se remove o isolamento térmico de 15 a 20 anos. Ou seja, se ocorreu um problema de corrosão, ou algum tipo de corrosão, enfim, algum dano, ele não é visível. Então, muitas vezes, quando é removido o isolamento, já é tarde demais. Já teve uma perda de metal, já ocorreu, de repente, um buraco, como essa foto aqui. Isso pode gerar até um dano ambiental, uma parada de equipamento e um custo de manutenção muito mais alto. Então, uma vez o aço revestido, a corrosão não pode ser vista, exceto em áreas muito pequenas. Então, vamos falar desse tópico que é extremamente abordado hoje em dia, que é a corrosão que não é visível. Então, o que nós fazemos através da pintura? A nossa ideia é utilizar produtos e esquemas de pintura que possam evitar esse problema. Então, antes de ocorrer o isolamento térmico, qual é o correto? É escolher um esquema de pintura compatível que suporte ciclos térmicos para prevenir a corrosão sob isolamento. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre algumas alternativas disponíveis no mercado que foram desenvolvidas pela Sherry Williams para minimizar esse problema de corrosão sob isolamento. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar, existem alguns estudos. Eu vou apresentar para vocês, resumidamente, um estudo que foi realizado pela NACE em 2016 relativo aos custos de corrosão sob isolamento. Esses números são baseados na realidade dos Estados Unidos, mas eu acho que, de um modo bem simples, a gente consegue entender como o efeito disso no nosso mercado de óleo e gás e aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, hoje em dia, foi identificado em 2016 que gasta-se em torno de 2,5 trilhões de dólares em corrosão. Então, são pintura, proteção católica, enfim, é o valor total gasto no mercado americano para sanar problemas de corrosão. O custo se gasta anualmente nos Estados Unidos, 19 bilhões ou mais para prevenir desastres naturais. E a corrosão anualmente, verificando um número bem simplesmente, comparando os custos, ela custa 50 vezes mais do que um desastre natural. Então, daí a importância de nós tratarmos preventivamente os problemas de corrosão, principalmente focando em corrosão sob isolamento. Esse estudo também, de um certo modo, tenta averiguar por que os equipamentos apresentam falhas, né? E esses números são de 2017. Então, em uma análise de 430 incidentes industriais, verificou que corrosão representa cerca de 45% dos casos. Então, essa fatia maior aqui, azul, são problemas causados, incidentes causados por corrosão. Outro estudo bastante interessante, né? Quando a gente vai mitigando o problema de corrosão, que os equipamentos fixos são os maiores custos de manutenção. O que são equipamentos fixos, né? Podem ser vasos de pressão, máquinas, equipamentos. E esses equipamentos, esses equipamentos são os... Na verdade, o que a gente tenta mostrar, né? É que esses equipamentos são os que afetam no dia a dia de uma indústria química. Então, a ideia é sempre se revestir o equipamento para aumentar a vida útil e o ciclo de vida do equipamento. Uma conta feita rapidamente mostra que se gasta, em média, né? Na época foi feito esse levantamento, né? Foi em 2017. E nos Estados Unidos se gasta 35 centavos de dólar para cada manutenção ou conserto de equipamento. Então, esse é o valor em dinheiro, de quanto custa para se resolver um problema desse tipo. E quando se fala de equipamentos, né? O que é um equipamento fixo, né? 55% são tubulações, outro, trocadores de calor. E 25%, vasos e tanques. Então, as tubulações, elas representam cerca de 55% dos problemas de corrosão sob isolamento. Esse é um custo aproximado. Esse valor é um valor aproximado baseado nos dados de 2017. Então, a corrosão sob isolamento, ela corresponde a 40%, 60% dos casos de corrosão e tubulação. Então, desses 55%, cerca de 60%, um número maior, são casos de corrosão sob isolamento. E os gastos em prevenção ou para tratar problemas de corrosão sob isolamento correspondem a cerca de 10% do budget de uma planta. Então, esse é o valor e o prejuízo que se tem estimado na indústria com problemas derivados de corrosão sob isolamento. E o que ocorre quando um equipamento falha? Quando ocorre uma falha de um vaso de pressão, de um tanque, de um equipamento no geral? Pode ocorrer um desastre, pode ocorrer um vazamento de uma substância perigosa e até mesmo alguns problemas que podem afetar diretamente a saúde do ser humano. Que poderia ser, por exemplo, um vazamento de um ácido e um funcionário, de repente, se queimar por conta disso. Isso tudo originado por quê? Uma falha originada através da corrosão sob isolamento num equipamento que não foi vista. Não foi verificada essa corrosão de um modo antecipado. Então, realmente, quando se verifica, quando se tem um problema, às vezes já é muito tarde para se tratar esse problema. Então, agora, eu vou seguir com algumas fotos para exemplificar o que é corrosão sob isolamento e alguns problemas e exemplos. Essas fotos são de clientes nossos no mundo inteiro e eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês essa literatura. Então, esse é um cliente, por exemplo, que foi feito uma pintura com zinco e que mesmo havendo a pintura, quando se removeu o isolamento térmico, já havia corrosão até em cima do primer de zinco. Então, essas fotos foram tiradas quando se removeu o isolamento térmico. Outro caso também, bem visível nesse caso, esse é um equipamento, uma tubulação de hidrocarboneto que estava operando a uma temperatura de 82 graus. E quando se removeu o isolamento térmico, já havia até mesmo uma perfuração na parede do equipamento. Ou seja, ocorria um problema de corrosão bastante grave que não era visível. E quando se removeu o isolamento térmico, estava lá já um buraco na tubulação. Outro exemplo de falha para o corrosão sob isolamento. Nesse caso, é uma linha de hidrocarbono também que estava em operação há 12 anos. Quando removeu-se o isolamento térmico, a mesma situação. Havia perfurações na superfície. É bem visível nessa foto. A olho nu não foi identificado. Mas quando se removeu o isolamento térmico, estava lá já essa perfuração no substrato. Outro exemplo de falha para o corrosão sob isolamento. Esse equipamento, essa tubulação, em operação há 20 anos. Então, 20 anos de equipamento operando, isolado termicamente. E quando se removeu o isolamento térmico, olha o estado de conservação. Tinha corrosão por todo lado. Nesse caso, o cliente preferiu não pintar de novo e sim substituir a tubulação por aço inox. Essas fotos, na verdade, são para exemplificar o problema de corrosão sob isolamento na indústria. Então, são diversos exemplos. E eu acredito que vários desses exemplos, a maioria de vocês já se deparou no dia a dia. Removeu o isolamento térmico e estava lá a corrosão sob isolamento, que visivelmente você não conseguiu ver. Mas quando se remove o isolamento, às vezes, o equipamento está totalmente comprometido. Então, resumindo, para ressaltar como ocorre o mecanismo de falha de corrosion under insulation, corrosão sob isolamento. Existe aqui um equipamento que é isolado. Em certo momento, a água penetra por uma falha no isolamento e chega até o substrato. Pode ocorrer formações até mesmo de sal e aí se inicia o problema de corrosão. Esse processo é contínuo e não é visível. Então, o que ocorre, geralmente, pode até ocorrer, em alguns casos, o descolamento do revestimento, devido a esse problema de corrosão. Então, agora, falando especificamente das ferramentas que a NACE disponibiliza, no caso, a SP-0198, essa versão é de 2017, a última atualização. De um modo geral, as especificações de esquema de pintura de acordo com a temperatura para a prevenção de corrosão sob isolamento. Então, de um modo geral, esse é um resumo. É claro que, para mais informações, nada melhor do que ler a norma. Mas, a uma temperatura de menos 45 a 60 graus, pode-se trabalhar com epóxi. De menos 45 a 150, um epóxi fenólico. Quando a temperatura passa de 150, nós já falamos de epóxi novolac. E temperaturas superiores, nós já vamos falar de outras tecnologias, que são tintas à base de silicone e até o polímero inorgânico, que são as tecnologias que nós estamos utilizando hoje em dia para a prevenção de corrosão sob isolamento. É claro que a definição do melhor produto e do melhor sistema de pintura vai estar sempre atrelada à temperatura de operação do equipamento. Então, a gente precisa saber qual o substrato, se é aço novo ou se, de repente, é um equipamento em manutenção e a temperatura de operação. E, com base nisso, identifica-se o melhor produto a melhor ferramenta para prevenir a corrosão sob isolamento. Então, de um modo geral, com relação à temperatura, a 650 graus, que é a temperatura mais elevada que existe, que nós consideramos hoje em dia a nível de produto no mercado, trabalha-se com o inorgânico, que é um produto de matriz multipolimérica. Os epóxicos convencionais, eles atuam muito bem até 220 graus. Quer dizer, um epóxi convencional até 90 graus. Um novo lac até 220. E, acima disso, nós vamos trabalhar com silicatos e com outras tecnologias que nós vamos estar abordando a partir de agora. Vou trazer algumas soluções que a Sherry Williams dispõe focado na prevenção de corrosão sob isolamento. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o Core Coat HT. O Core Coat HT é um produto epóxi novo lac que pode ser aplicado tanto em aço carbono quanto aço inoxidável. E é um produto de fácil aplicação, tanto com airless quanto pistola convencional. O Core Coat HT resiste a uma temperatura de até 232 graus Celsius. Então, já é uma temperatura bastante elevada. Então, uma tubulação que opere a uma temperatura de 100, 150, 200 graus é um produto fácil de aplicar que pode ser aplicado como solução para corrosão sob isolamento. Ou seja, esse produto suporta bem ciclos térmicos, temperaturas variando. basicamente, o esquema de pintura desse produto. Jato abrasivo, SA2,5, é o preferido, é o melhor preparo de superfície que nós poderíamos recomendar. E duas Demons Core Coat HT aplicando com pistola convencional ou airless. E esse produto em pequenas áreas a gente também aplica bastante com rolo e trincha. Em casos de manutenção, por exemplo, em que não se tem um equipamento fácil de ser utilizado. Então, aqui algumas fotos de aplicação do Core Coat HT em tanques. Tanques quando tem temperatura, né? Em situação de alta temperatura, o produto tem uma boa resistência térmica, desaeradoras e tubulações aquecidas. Vamos falar um pouquinho também do Ritflex 1200. O Ritflex 1200 é um produto que nós utilizamos muito como solução para corrosão sob isolamento. O Ritflex 1200 é um produto que pode ser aplicado também em aço carbono ou até em inox e é um produto de última geração para a prevenção de corrosão sob isolamento. Existe uma série de vantagens na aplicação desse produto. Eu, particularmente, eu considero uma grande vantagem ser monocomponente porque é um produto fácil de se utilizar em manutenção. Outra questão, não precisa se aquecer o equipamento, cura a temperatura ambiente e suporta picos de até 649 graus. Então, é uma excelente alternativa para corrosão sob isolamento. Nesse caso, o que nós consideramos como eficiência para um produto desse nível seria o fato do produto suportar ciclos térmicos. Então, um produto que suporta ciclos de temperaturas negativas até positivas. Isso para avisar estender a vida útil do equipamento que realmente nós pintamos a ideia sempre é proteger o patrimônio por mais tempo. Esquemas de pintura do Ritflex 1200, preparo de superfície, pode ser jato abrasivo assim como podemos utilizar também SP11 que é o tratamento manual ou até ST2 e ST3. Ou seja, é um produto muito bom para se utilizar em manutenção porque não precisa necessariamente estar atrelado ao preparo de superfície com jato abrasivo. Pode-se realizar um tratamento de superfície através de ferramentas manuais. E a aplicação é bem simples, duas demãos de 125 micrometros. Se aplica com pistola ou airless e para áreas pequenas a gente pode até recomendar com rolo e trincha. Outra vantagem bastante interessante é aplicar em substrato quente. O Ritflex 1200 ele aplica em substrato até 260 graus Celsius. Então não precisa parar o equipamento para aplicar esse produto. Então é um produto ideal para manutenção. Monocomponente, o preparo de superfície é bastante flexível, não precisa parar o equipamento e é fácil de aplicar. Então a nível de performance esse produto foi submetido também a uma série de testes. O Ritflex 1200 é um produto que foi desenvolvido não no Brasil foi desenvolvido na Europa e nós de tanto utilizarmos no Brasil hoje em dia nós fabricamos no Brasil. E ele foi submetido a uma série de testes em laboratórios independentes e também alguns testes que foram patrocinados por algumas empresas a fim de confirmar que esse produto atende a corrosão a situação de corrosão sob isolamento. Então um dos testes é esse Bowling Water Test esse teste foi desenvolvido por um laboratório interno de uma empresa de petróleo e o objetivo desse teste é mostrar e confirmar que o produto resiste a choque térmico. Então faz uma série de simulações na verdade o equipamento é pintado e ocorrem choques choques de temperatura entre negativo e positivo para verificar se o revestimento sofre estresse ou não ou se o equipamento resiste bem. Nesse caso o Hitflex 1200 apresentou uma excelente performance para ciclos severos de temperatura por longo período de tempo. Então esse teste confirmou a eficiência desse produto para a condição de ciclo térmico inclusive não apresentando formação de bolha após 80 ciclos. Então realmente é um diferencial no mercado comprovada performance. Como eu falei nós submetemos esse produto a uma série de testes então essa tabela aqui é um resumo na verdade comparando o Hitflex 1200 com produtos de concorrente A e B que nós não vamos citar o nome. Então de acordo com o STM 4060 que é o teste de abrasão com perda verificada a abrasão esse teste na verdade a gente pode verificar maiores informações eu não vou entrar em detalhes mas comparando a perda dele é bem inferior aos concorrentes 189 enquanto do concorrente 863 outro teste é STM D968 mesma situação os concorrentes apresentaram uma performance muito inferior então esse produto além de ser resistente a corrosão sob isolamento ele tem excelente resistência a impacto e também flexibilidade outro teste que ele foi submetido a STM D522 que é um teste de dobramento na verdade se dobra um tubo para verificar como é que se o equipamento se o produto é flexível ou não e nesse caso o Hitflex 1200 apresentou uma performance melhor que os concorrentes que falharam né competidor A competidor B 100% de falha quando foi feito o teste de flexibilidade e o Hitflex 1200 não ele apresentou uma excelente performance nessa situação então aqui alguns cases de sucesso nós não podemos citar o nome dos clientes é claro né isso é sigilo mas esse caso foi uma empresa petroquímica aqui no Brasil em que nós fizemos cerca de 10 km de tubulação revestida com o Hitflex 1200 para prevenção de corrosão sob isolamento então essas fotos realmente foram do equipamento foi da tubulação que foi pintada o estado inicial e o estado final após a pintura com o Hitflex 1200 esse produto tem um excelente histórico de aplicações no mundo inteiro então caso alguém necessite de maiores informações podem entrar em contato comigo por e-mail e eu vou estar passando todos os casos de sucesso que a gente tem né e não apenas no Brasil como também nos Estados Unidos e na Europa então aqui já a tubulação após o isolamento térmico esse projeto foi feito entre os anos de 2016 e 2017 outro produto bastante interessante que nós utilizamos como solução para corrosão sob isolamento é o Hitflex 3500 esse produto é um produto importado e ele também atua para corrosão sob isolamento suportando temperaturas de até 177 graus Celsius essa é a temperatura máxima então o Hitflex 3500 ele suporta temperaturas entre menos 62 graus a 177 esse produto ele age como isolante térmico então é um produto monocomponente também de fácil aplicação aplica com airless mas ele é monocomponente de base d'água ou seja ele não tem cheiro forte né então é um produto bastante amigável e ele é utilizado também como uma solução nós geralmente utilizamos o Hitflex 3500 em tubulações válvulas tanques esse produto foi desenvolvido com o objetivo de proteção pessoal proteção pessoal a partir de 60 graus quando um funcionário coloca a mão num equipamento que está em operação ele se queima proteção pessoal seria o funcionário colocar a mão no equipamento e não se queimar existe uma norma hoste de referência que diz que um equipamento que funciona por exemplo a 200 graus tem que se utilizar o isolamento térmico ou alguma algum alguma ferramenta de proteção pessoal para que a temperatura seja reduzida até 60 graus Celsius de modo que o funcionário coloque a mão no equipamento e não se queime a norma fala de 5 segundos então 5 segundos colocando a mão no equipamento e não se queimar o nosso produto nós temos dados e eu vou mostrar para vocês que ele suporta mais do que isso mas esse é o conceito de proteção pessoal Kitflex 3500 também é utilizado para isolamento tanto de equipamentos que operam em temperaturas altas até 177 graus como temperatura até menos 62 controle de condensação e a questão também da dissipação de calor conservação de calor principalmente em tanques de armazenamento para evitar evaporação das cargas a norma Oxas referente a revestimento de proteção pessoal é a C1055 então como eu havia falado anteriormente a temperatura do substrato tem que estar a 60 graus ou abaixo de modo que o funcionário não se queime quando estiver em contato com o equipamento o Reflex 3500 ele suporta a temperatura até 177 graus celsius contudo a espessura do revestimento ela vai ser especificada conforme a temperatura de operação do equipamento visando reduzir a temperatura até 60 graus então se o equipamento opera a 93 graus celsius aplica-se duas demãos que deve dar em torno de 750 a 1 milímetro para reduzir a temperatura até 60 graus e o máximo seria 177 que seriam necessárias de 4 a 5 demãos esse produto aplicando com o Airless geralmente conseguimos obter 500 micrometros em uma única demão então para chegar a 2 milímetros e meio seriam pelo menos 5 5 demãos de Redflex 3500 eu vou estar passando um vídeo para vocês que é um teste que foi realizado em laboratório que confirma a eficiência do produto como isolante térmico e para proteção pessoal tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 como eu havia explicado esse produto, não sei necessariamente como medir a resistência mecânica do produto mas eu já acompanhei a aplicação e ele é como uma esponja ele é um produto monocomponente ele tem flocos, então ele é tipo uma esponjinha então ele não é um produto de alta resistência mecânica e se ocorre algum dano no filme, a ideia é remover e chegar até o substrato e recompor o esquema de pintura recompor o esquema de pintura, inclusive com a aplicação do primer caso ele tenha sido danificado Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta A área de manutenção tem um comentário que foi feito pelo Carvalho da CIA de computoria para a área de manutenção que era sempre bem-vindo, pode ser feito os tratamentos manuais e mecânicos e aplicação por print de rolo pois nem sempre é possível jateamento e aplicação por pulverização LS e pistola Qual o tratamento nessas regiões já que ele tocou nesse assunto qual o tratamento de superfície mínimo exigido para a aplicação do produto? O RITFLEX 1200 é um produto que ele tem uma excelente aderência então a gente aplica ele inclusive em aço inoxidável desde que se faça uma limpeza com polvente ou algum lixamento para tirar o brilho do aço inoxidável então ele é um produto uma vez utilizado o RITFLEX 1200 como primer ele adere nas condições até em ST3 ele adere Sim É até em ST3 O ST3 pode ser utilizado no caso O RITFLEX 1200 pode é um produto muito recomendado para manutenção porque ele suporta até um preparo de superfície inferior não precisa ser jato abrasivo agora realmente a restrição é que precisa ser aplicado com o RITFLEX 1200 ou então pelo menos com uma pistola rolo e trincha só em áreas menores essa é a única restrição mas pode ser por exemplo uma bomba não precisa de um equipamento grande para aplicar é um produto que pulveriza fácil Você comentou que os o 1200 já é fabricado aqui no Brasil Sim ele é fabricado no Brasil o RITFLEX 3500 ele é importado então geralmente nós fazemos a importação sob demanda e hoje em dia a gente não tem estoque mas nós estamos abertos para demanda consultas uma coisa também que as pessoas perguntam bastante é sobre laudos em laboratório independente e a gente tem todo o protocolo de teste desses produtos então nós falamos rapidamente de algumas normas né da STM nesse mas você imagina que a gente tem os laudos em laboratório independente caso alguém necessite por alguma questão por isso que está aí o meu e-mail tem mais uma pergunta aqui que é do Carvalho que até assim as consultoria então vamos lá aplicação com equipamento ou tubulação e operação ou a temperatura no momento da aplicação seja 450 graus qual produto que você sugere o Hitflex 1200 ele suporta bem até você pode aplicar com substrato até 260 450 já é alto demais né eu vejo a dificuldade na verdade nessas temperaturas muito elevadas é de você fazer o preparo de superfície porque até fazer um tratamento mecânico num substrato a 200 graus é complicado né então além de todos os equipamentos eu acho que se você tem o equipamento a 450 o ideal seria em algum momento reduzir um pouco a temperatura para conseguir fazer o preparo de superfície e aplicar um produto que pode ser o Hitflex 1200 desde que a temperatura esteja a 260 graus ou menos é vamos ver aqui já foi tem os parabéns aqui o Marcelo Amaral está te dando os parabéns pela apresentação é uma pergunta tem uma pergunta aqui sobre o Hitflex pode ser aplicado sobre estrutura existente e aí ele está falando do novo do Epoxy da N2680 é o 2680 é o Epoxy que é para aplicar sobre superfície úmida né não pode na verdade o Hitflex 3500 ele tem os primers aprovados e já foram testados pela Sherry Williams antes da aplicação do produto então os primers aprovados para aplicação do Hitflex 3500 são o Zinc Clad 2 que é um inorgânico de zinco o Zinc Clad 4 que é um Epoxy rico em zinco e o Hitflex 1200 então esses são os primers aprovados a gente não pode a gente não recomenda esses outros produtos não foi testado e aí a gente não vai ter teste de performance né e um produto como esse que nós esperamos uma performance elevada durabilidade expectativa de vida é importante que todo esquema de pintura seja acompanhado e que nós estejamos de acordo até com o primer que é recomendado né então a minha recomendação é realmente utilizar esses primers que a gente já tem resultado a Patrícia Molinari te damos parabéns pela apresentação tem mais uma perguntinha acho que a gente ainda tem tempo já temos sete minutos você tem algum teste comparativo do térmico do 3500 comparativo com outras formas de isolamento térmico revetimento térmico no PU silicato de cálcio sim a gente tem um teste sim tem um teste que foi feito já na Europa eu posso compartilhar com você depois mas eu tenho a gente tem testes que foram feitos na Europa comparando esse produto tanto isolamento térmico convencional como até outros produtos existentes no mercado que tem essa característica né a gente sabe que existem alguns produtos concorrentes mas a gente também sabe onde o Hitflex 3500 performou melhor né por exemplo os testes de resistência a impacto abrasão choque térmico que a principal preocupação realmente é o choque térmico então esses testes nós temos sim eu só não podia disponibilizar na apresentação mas sob demanda a gente pode compartilhar sim então tendo qualquer demanda pode me mandar um e-mail que eu compartilho com você até teste de condutividade também né eu tenho que foram realizados em laboratórios independentes na Inglaterra você pode compartilhar também o seu e-mail tá na tela né tá aqui embaixo sim sim você pode compartilhar sim o e-mail tá aqui compartilhando informação adicional a gente tem um tempo curto né pra pra compartilhar informação então a ideia realmente é falar dos tópicos mais importantes e a produção da corrosão sob isolamento né a importância nesse segmento que nós atuamos e precisamos com algo mais quer tirar dúvidas será que eu posso enfim que eu sei que aparecem várias questões é só entrar em contato comigo que eu tô disponível mesmo e-mail aqui embaixo tá bom é bom acho que a gente já tá não tem mais perguntas tô vendo aqui é meus parabéns novamente viu você teria aí agora aberto aí para as considerações finais eu gostaria de agradecer pelo convite né muito obrigada Fernando obrigada Nelise obrigada Neice eu fiquei muito feliz pelo convite eu espero que tenha sido tenha atendido a expectativa eu fiquei realmente muito feliz é e qualquer necessidade esse é o último webinar do ano né que a Nelise tá promovendo no ano que vem vão haver outros temas outras demandas e eu estou à disposição obrigada feliz natal feliz ano novo já antecipadamente e obrigada realmente pelo convite pela participação desse evento tão importante tá bom muito obrigado obrigado pela atendida o nosso convite né meus parabéns e na parte da Nelise do Brasil gostaríamos de agradecer a audiência né que eles nos acompanharam lembrando que no Youtube a apresentação vai estar disponibilizada na página da Nelise do Youtube a qualquer momento a partir de sexta-feira já seja disponível como é o nosso último webinar você mostrou bem o último webinar do Brasil gostaria de desligar um feliz natal e um 2021 com muita saúde que hoje é o tema mais importante na nossa gente com a saúde então muito obrigado a todos novamente feliz natal com muita saúde um abraço a todos muito obrigado um abraço a todos e obrigada pela participação de todos fiquem com meus contatos feliz natal feliz ano novo fiquem com saúde a todos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto